Bem, então nós tivemos um aumento no número de acidentes, nós tínhamos atendido no ano passado 16 acidentes, esse ano foram 21, mantiveram-se o número de vítimas fatais, mas se forem verificar que as vítimas fatais no ano passado foram todas no primeiro dia, então nós tivemos em 4 acidentes diferentes, cada um resultou de uma vítima e tivemos um número elevado também de feridos, que no ano passado nós tínhamos atendido 18 feridos e esse ano foram 33, então houve um aumento aí, quase todas as estatísticas só se mantiveram o número de mortes. Totalmente nesses locais, é frequente o número de acidentes nesses locais? Como que foi, como que vocês avaliam dessa maneira? Olha, os acidentes foram espalhados, nós tivemos acidentes aqui no sentido Itapejara, próximo a Santo Antônio, próximo a Santo Isabel, na região de Pato Branco, então na realidade os acidentes não se concentraram, eles tiveram acidentes em vários locais graves, acidentes obviamente com vítimas fatais, dois acidentes foram choques contra árvores e um foi capotamento, então normalmente os acidentes são causados pelo excesso de velocidade.